Vem aí, o oitavo Fórum Mundial da Água. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, cerca de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas no mundo usam fontes de águas contaminadas por fezes para beber. A cada ano, 842 mil mortes são relacionadas à falta de saneamento e higiene e ao consumo de água imprópria. Mas experiências baseadas na natureza e de base comunitária podem oferecer soluções para enfrentar esses desafios globais em uma escala local. É o que o Fórum Mundial da Água quer trazer como espaço Fórum Cidadão. As professoras da Universidade de Brasília, Vera e Maria do Socorro, trabalham há 15 anos na formação de educadores com o projeto Água como Matriz Ecopedagógica. Elas escreveram o seu projeto no fórum e estão empenhadas em apresentar soluções. Nós levamos essas experiências para as escolas na forma dos viveiros, construção de viveiros, cisternas coletoras de água de chuva, banheiros secos também. É o que nós chamamos de tecnologia sustentável de baixo custo, onde várias instituições ou escolas podem adotar esse tipo de metodologia para que possa fazer um uso mais amistoso da água. Experiência comunitária para preservar a água tem como meta trabalhar com a natureza, não contra ela. Aumentar o capital natural ao invés de esgotá-lo. Por isso, plantar árvore é colher água. O cuidado com as águas é o cuidado também com a vegetação. A vegetação é filha da água, mas ela também é mãe da água. É muito importante que a gente possa abordar isso de outra maneira. Para que a sociedade apresente mais propostas ao Fórum Cidadão, dentro do 8º Fórum Mundial da Água, foram prorrogadas até o dia 22 de dezembro as inscrições para a segunda chamada de propostas. Que elas tenham envolvimento social, tenham com base organizações comunitárias, o envolvimento do cidadão comum e experiências que se inspiram na natureza.